A alergia, a espera, a expectativa da troca pelo ingresso, né? Nós trocamos aí no total de 9 mil ingressos, né? Desde o primeiro dia de troca até a portaria de hoje. O pessoal que não consegue trocar já troca por um próximo espetáculo. A COPE, que é um dos grandes patrocinadores, tem um estoque na porta pra facilitar as pessoas a trocarem também por alimento o seu ingresso. Então a estrutura do festival, ela tá bem completinha. O autista tem o abafador de som aqui à disposição pra empréstimo também. Isso é muito legal, uma novidade aí do retorno do Festival de Chocolate. O primeiro dia é onde as pessoas começam a entender o layout do festival e as oportunidades de entretenimento que ele proporciona. Tem o trenzinho que eu falei pra vocês ainda à tarde, tá aí. A gente vai dar uma volta, já cria uma expectativa enorme. O Wawa Wash tá aí também, porque a festa é pet-friendly. Então tem aí a oportunidade de dar aquele banho no teu doguinho antes de levar e colocar ele no carro, levar pra casa. Então a festa tá aí, tudo montadinho. E eu sempre falo que o domingo é o melhor da programação, porque é um dia especial pra criançada. E aí E aí